E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais uma dica do Need for Speed Hit. Essa dica aqui é pra quem tem Xbox, tá? A gente vai fazer uma configuração no controle e é também pra quem gosta de jogar com câmbio manual, beleza? Antes da gente começar, eu preciso do seu feedback se você quer mais vídeos como esse aqui no canal. Então deixa um like aí e manda um salve pra mim nos comentários, beleza? Como eu disse, essa dica aqui é pra quem gosta de usar o câmbio manual, tá? E ela é válida pra quem tem Xbox, tá? Eu não sei se no PC tem como fazer essa configuração. Obviamente vai ter como fazer essa configuração sim, tá? Como a gente sabe, aqui no Need for Speed a gente não tem como alterar as configurações do controle como a gente joga em outros jogos também. Aqui a opção de troca de marcha é no botão RB e LB. Eu sinceramente não gosto dessa pré-configuração e tem muitos jogadores aí que não gostam. Inclusive tem um pessoal que tá reclamando lá no meu Discord. Se você não faz parte do meu Discord, o link está na descrição e do vídeo, beleza? Então o pessoal pediu pra me arrumar uma solução, porque até eu tô sentindo dificuldade com essa configuração. E aqui no Xbox a gente tem uma opção que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, aperta a bolinha aí do seu controle do Xbox, tá? Vai em configurações. Entrou aqui em configurações, vem aqui em dispositivos, tá? Talvez a configuração como está mostrando aqui pode ser diferente pra você, mas os passos são os mesmos, tá? Entra aqui em acessórios. Depois você entra aqui em configurar. Aqui em configurar, como você tá vendo aqui, tem um controle aqui chamado MUCA, tá? Esse é o meu controle. Ele está conectado no slot 1, né? Do Xbox. Então esse aqui é o controle padrão que já vem aí configurado, padrão do Xbox pra você, tá? Talvez o nome aqui deve estar diferente pra você, tá? Do seu controle padrão. Mas é só você vir aqui, ó. Aqui você tem a opção de alterar o nome do seu controle. Só que agora a gente vai fazer uma configuração de controle pra jogar somente o Need for Speed. Então você vai clicar aqui em novo perfil. Aqui você pode colocar um novo nome pra sua configuração de controle. Eu vou colocar o nome Need for Speed. Depois que a gente criou, a gente vai abrir essa página de mapeamento. E eu quero configurar os botões de troca de marcha do jeito que eu jogo no Forza Horizon. Então a gente sabe que o botão RB e o LB são os botões de troca de marcha no Need for Speed. Só que eu quero colocar do jeito que eu troco marcha no Forza Horizon ou do jeito que você quer aí também. Então no Forza Horizon, o meu botão B eu subo a marcha e o X eu reduzo a marcha. Então eu vou fazer uma troca dos botões, beleza? Olha só, essa primeira opção aqui que tá circulada em azul, tá me pedindo o botão que eu quero mapear, beleza? Então eu quero trocar o botão RB pelo B, tá? Então é só clicar aqui. Aí eu procuro o botão RB. Selecionei o botão RB. E aqui é o botão que eu vou mapear, tá? Aqui na opção Mapear, eu vou escolher qual que vai ser o botão RB, tá? Então vai ser o botão B. Olha só, como você está vendo lá, eu alterei o botão B e o RB, beleza? Agora o botão que troca de marcha, ele tá na letra B. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema, só que com o botão LB. A gente vai trocar o botão LB pelo X. É só a gente escolher aqui o botão para mapear. Vai ser o botão LB. Agora a gente vai escolher qual é o botão que a gente vai mapear, que é o botão X. Pronto, agora a gente fez a configuração no nosso controle, tá? Você pode até tirar uma foto desse esquema aqui para você se acostumar, mas pode ficar tranquilo que a gente só vai utilizar essa configuração aqui para jogar o Need for Speed, tá? Ok, a gente terminou a nossa configuração. Agora você aperta o botão B para voltar. Como você está vendo, essa é a configuração para jogar o Need for Speed. E aqui em cima é a configuração padrão que veio aí para você, tá? Eu só mudei o nome, só que a minha configuração do Need for Speed, ela não está ativada ainda, tá? Para você ativar, você tem que clicar nela. Aí nessa opção aqui que foi selecionada sem compartimento, você vai clicar e vai clicar aqui em Slot 1. Pronto, a gente ativou a configuração do Need for Speed. Agora seu controle, ele está totalmente alterado, tá? Se caso você queira voltar a sua configuração padrão, você vai ter que descer na sua configuração padrão, tá? Clica nela, aqui em sem compartimento, você vai clicar e ativar Slot 1. Beleza? Agora o Need for Speed está desativado e a configuração padrão, como você está vendo ali, está ativada, beleza? Só que a gente vai utilizar agora a nossa configuração do Need for Speed. Então eu só seleciono ela, aqui em sem compartimento, eu ligo ela no Slot 1. Agora para mim voltar, eu vou ter que apertar o botão RB, né? Que no caso é o B agora. Como você viu aí, é uma configuração bem simples. Quando você terminar de jogar o Need for Speed, é só você entrar aqui nas configurações e ativar o controle padrão. Caso você tenha dúvida, peça ajuda a um adulto. Agora eu vou testar essa configuração em uma corrida. Bora testar a nova configuração no controle, tá? Ainda bem que tem essa opção de configuração, porque, cara, eu estava muito chateado com a outra configuração que vem padrão no jogo. Até havia dito no primeiro vídeo, né? Acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo do Need for Speed. Eu gosto disso aqui é porque, ó. Eu gosto de ter um controle maior do carro, principalmente na questão da frenagem, né? Eu posso usar a redução de marcha, porque aqui eu percebi que o freio, o freio aqui no Need for Speed, não achei muito, uma eficiência muito boa não, tá? Achei meio devagar o freio. Agora, usando a redução de marcha, ajuda bastante, tá? Na resposta de frenagem, como você está vendo aí. Eu recomendo, né, quem não usa o câmbio manual, eu acho muito divertido. A maioria da galera aí do canal usa, né? Gosta, sabe como é que é. Você tem uma sensação maior ainda de controle do carro, né? E é bom que ajuda também na questão das fugas. Se você gosta da configuração padrão, né? Continua utilizando ela. Essa configuração aqui eu estou passando mais para a galera aí que está tendo dificuldade, como eu estava tendo dificuldade, principalmente na hora da frenagem, cara. Olha só, eu posso pegar e reduzir, reduzir rapidão, tá vendo? Segura bem o carro. Então, quando eu estava usando a configuração padrão do jogo, o que eu fazia? Apertava o freio, soltava e reduzia, apertava, soltava e reduzia, sabe? Então, eu gosto mais dessa configuração porque eu posso segurar o freio e reduzindo ao mesmo tempo. E outra coisa aqui que aqui não tem como você, por exemplo, dar 3, 4 cliques rapidão para dar aquela segurada mesmo aqui. Não tem essa opção. Mas eu vou falar para você, viu? Para sair da rotina, esse jogo é muito, muito bom, cara. Eu gostei, principalmente desse negócio de desafio de polícia. Polícia aqui é chata demais. E para você, esse carro meu aqui não está 100%, tá? As peças dele não estão 100%. Eu tenho que ficar correndo num nível muito alto, nível 5, para me pegar umas peças aí. Tem que roubar algumas peças. Aí a polícia não pode me pegar enquanto isso acontece. E o pessoal fala e eu concordo. Esse aqui é o jogo que tem a polícia mais chata nesse Need for Speed aqui, tá? Ah, e lembrando, deixa aquele like aí. Quase que eu morro ali. Deixa aquele like aí, tá? Manda um salve nos comentários aí. Principalmente quem gosta de Need for Speed para dar aquela relevância para a gente, tá? Continuar trazendo esse tipo de conteúdo. O pessoal do Forza Horizon 4 faz a parte deles aí para eu ver se realmente esse conteúdo tem relevância aqui no canal. Eu preciso do feedback da galera que gosta. Como você está vendo aí, não é uma física chata não, tá? É uma física até aceitável. A gente não pode comparar com Forza Horizon porque a proposta aqui é outra. Mas como eu disse, para você sair da rotina, principalmente quem só joga jogo de corrida, não tem coisa melhor. Beleza? Estamos chegando na reta final aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima dica. E até a próxima.